Por que, Rita? Por amor. Não coloca essa monstruosidade que você fez em cima de mim. Sequestrar a Patrícia. Uma mulher grávida. Mandar matar duas pessoas. O Ivan. E a dona Firmina. Eu não tô te culpando, Francisco. Mas eu fiz, sim, por amor. Foi pelo amor imenso que eu sinto por você. Regina mandou invadir o prédio abandonado. Eu podia ter morrido. Você podia ter morrido. O Carlos, os nossos amigos. E aí você decidiu se vingar na filha dela. Desde os 18 anos que eu me sustento sozinha, Francisco. E eu luto pra sobreviver. Trabalho. 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 A preocupação com o dinheiro da passagem. Da roupa, da comida. Tudo. O medo de ficar doente e ter que ficar numa fila de hospital público. Caçando uma vaga num leito. Dinheiro, então? Não. Claro que não. História de vida, Francisco. Quando eu te conheci... E eu me apaixonei por você... Foi a coisa mais linda. Mais prazerosa que aconteceu na minha vida toda. Eu tive uma coisa bonita pra dividir os meus pensamentos com as contas pra pagar. Com a luta pra sobreviver. Eu tive você. Eu tive o amor que eu sinto por você pra pensar. Eu também tive que lutar. E tinha os meus dois irmãos pra sustentar, mas nem por isso. Eu me tornei um bandido. Você sequestrou, Rita. Você mandou matar duas pessoas. Me deixa eu explicar. Você era... Você... Ainda é... O doce... Luz que a vida colocou no meu caminho. Quando a Regina mandou o Kleber e os capangas dele invadirem o prédio abandonado, ela quase roubou você de mim. Você quase morreu por culpa dela, Francisco. Isso não justifica, Rita. Não tô me justificando. Eu só tô te explicando. Não foi por dinheiro, Francisco. Não mesmo. Depois... Ela mandou o Kleber te matar, lembra? Você apanhou pra caramba de dois policiais amigos dele. Depois você conseguiu fugir, mas e se você não tivesse conseguido? Se você não tivesse conseguido? Quis pagar na mesma moeda? Eu fui me cansando de ser derrotada pelo poder. Pelo dinheiro dela. Pelas influências corruptas que o Kleber tinha na polícia. Eu fui me cansando, me apavorando de... De ver a possibilidade de, a qualquer momento, você ser arrancado de mim por ela. Pelo poder, pelo dinheiro dela, Francisco. Rita, pelo amor de Deus. Não é assim que se luta. Eu queria que ela sentisse na pele... O que é viver a possibilidade de perder quem a gente mais ama na vida. Eu te amo, Francisco. Eu quase te perdi por causa dela. Ela ama as filhas dela mais do que tudo na vida. Eu queria que ela sentisse, sim. Essa dor... Medo... Pavor que é... Perder... Aquilo que adoça... Que ilumina... Perder quem a gente ama. Você se nivelou a ela. Verdade. Pela primeira vez, nem o dinheiro nem o poder dela valeram de nada. Ela teve medo de perder a Patrícia. Ela sentiu na pele... O que eu senti em relação a você. Você me decepcionou. Eu nunca imaginei que você fosse capaz de mandar matar uma pessoa Rita, pelo amor de Deus. Eu não queria matar. Eu não queria. Eu juro. Eu fiquei apavorada. O Ivan me ameaçou. Ele não prestava. Ele mandou matar o Belmiro Hermesinda. Eu ainda hesitei, mas... O próprio Ivan me deixou sem escolha. Parece um pesadelo ouvir você falando desse jeito. Não importa se o Ivan não prestava. Não importa. Ninguém tem o direito de tirar a vida de outra pessoa. Dona Fermina, Rita, pelo amor de Deus. Uma mulher simples, humilde. Será o terremoto? Foi o desespero. Se um dia... Você puder... Me perdoa. Matar. Matar, não tem perdão. Francisco, espera. Me dá um abraço. Um abraço de despedida. Por favor. Oh, Vita, por que que você foi feliz? Eu te amo tanto. Eu te amo tanto. 声 Absolutely. Me perdoa. Atão Tchau Tchau